É salivando, claro, que nós vamos gravar esta matéria e eu vou apresentar esta nova parceria aqui do programa Karina Andriotti e Copenhagen. Gente, muito feliz em ter Chocolates Copenhagen no programa. Karina Andriotti, Camila, delícia, hein? Ter você de volta ao programa, agora com a Copenhagen também, né? Que delícia, adoro! É isso aí, né, Ká? Já era um projeto nosso, antigo, né? Que a gente estava namorando aí há algum tempo e agora deu certo, né? E assim, com a Páscoa aí em cima, né? É isso aí. Então, agora é só trabalhar bastante juntas. Eu adoro, isso mesmo, trabalhar muito, gente. Pena que o vídeo não tem cheiro, porque olha isso. Murilin, dá um close neste ovo aqui que a Camila vai falar um pouquinho dele e desta linha nova aqui da Copenhagen. Né, Camila? Conta pra gente o que é esta linha Exagero. É isso aí, Ká. Então, a linha Exagero, ela foi uma criação da Copenhagen pra essa Páscoa, né? Uma novidade com a casca muito mais recheada do que ela já era antigamente. Então, a casca do ovo de Páscoa da Copenhagen já era recheada. Um recheio saboroso, com a qualidade de Copenhagen que todo mundo já conhece. E aí, pensando no cliente, a Copenhagen desenvolveu, então, essa casca muito mais recheada. E essa linha que é chamada Exagero. Né, então essa linha é composta por cinco novidades, né? Que são os ovos de frutas vermelhas, palha italiana, pão de mel, o Inhabenta avelã, que é o que a gente vai degustar hoje, certo? E todos muito saborosos, todos muito recheados, né? E pronto aqui pro cliente vir experimentar. A gente... Galícia, gente do céu! Olha o que tem de Inhabenta nesse ovo. Olha isso. Olha essa casca aqui que ficou inteira, gente. Olha isso. A Karina salivando aqui que nem... Que nem louca, não consegue nem esconder. Porque não tem como, gente. Que delícia! Então, é com mais recheio essa linha. Isso. Esse ovo exclusivamente que você vai experimentar, Karina, ele tem a casca recheada com avelãs, com creme de avelã, né? Que pra quem não sabe o que é o creme de avelã, existe uma marca muito conhecida no mercado, né? Muito tradicional no mercado, que é a Nutella, né? Então, a Nutella é uma espécie de creme de avelã com cacau. Então, esse é um creme de avelã, como se fosse uma Nutella, né? Mas da Copenhague. Ah, que socorro! Isso. E aí tem pedacinhos de avelã. E dentro, no recheio, além do marshmallow da Inhabenta, que todo mundo já conhece, que é uma receita de 70 anos, exclusiva... É uma receita exclusiva da Copenhagen, né? O marshmallow da Copenhagen, pra quem conhece, ninguém consegue copiar. Ah, que já é lindo! E aí, nesse marshmallow do ovo Inhabenta, a avelã, também contém avelã, creme de avelã. Não pedaços, mas o creme de avelã. Então, ficou, assim, particularmente fantástico, fantástico. Ai, minha senhora da dieta, que nos perdoe! Mas, gente... Páscoa não tem dieta, né? Páscoa não tem dieta, né, gente? A gente faz dieta o ano inteiro, né? Até as famosas, né? Adriane Galisteu, ela já confessou em entrevistas que ela se priva o ano inteiro, mas que na Páscoa ela come chocolate. Não tem como, né? Não tem. Não, não tem como na Páscoa, não tem como, porque a gente vê essas delícias toda hora. Fica todo mundo mostrando, toda hora vem essas coisas diferentes. Não tem como. Como você vai se privar de comer, de experimentar todos? Né? A gente quer um de cada. Você vai deixar? Eu não consigo escolher. Um, eu adoro frutas vermelhas, adoro pão de mel. Pália italiana é uma super novidade. Como assim, pália italiana? É uma sobremesa que voltou, né? Uma sobremesa super tradicional e que ela voltou, tá com uma super tendência agora. O pessoal tá fazendo muita pália italiana como sobremesa. E a Copenhagen aproveitou esse gancho e criou um ovo de pália italiana. Exato. Ele é recheado com doce de leite, com a bolachinha da pália italiana, o cacau. Então é sensacional. O jeito que você vai escolher, né? Você tem que pegar e levar já um de cada, porque não dá pra escolher. Então, dieta você deixa pra depois. Depois você vai e faz a dieta. Você tem aí o ano inteiro pra fazer dieta depois. Mas se delicie com isso agora, porque também só tem agora, né? Com certeza. E outra também. Não precisa comer o ovo todo de uma vez, né, Ká? Vai comendo um pedacinho por dia. Apesar que esses assim, com o marshmallow, é difícil a gente parar, né? É bem difícil a gente conseguir parar de comer. Ah, eu vou comer só um pedacinho e vou deixar o resto pra amanhã. É muito bom. É sensacional. Esse Inhabenta... Eu levei um Inhabenta, nós comemos assim, num tapa. Eu e o Fernandinho. Meu marido, coitado, não chegou nem a ver. Na hora que ele chegou no quarto, já era o ovo. Comemos assim. Nem vi. Foi. É, com Inhabenta, exclusivamente, geralmente é isso que acontece, né? O marshmallow, ele chama, né, você pra continuar comendo. É muito gostoso. E o sabor sensacional, único, Copenhagen. Não adianta que é único mesmo, de verdade. Não tem nada nem perto. Camila, desculpa. Agora eu vou comer o coisa que... A Camila fala, a gente se deixar. A Camila fica falando aqui e a gente não come nunca, né? A gente é apaixonado pelo que faz, tem que pedir pra parar. Senão a gente fica aqui falando, falando, discursando, quanto tempo for necessário. Eu sei, eu já conheço, então, né? Eu vou agora interromper um pouquinho, porque eu vou comer, gente. Ai, olha isso. Olha só aqui, Murilinho. Pega bem aqui, dá um close nesse pedaço maravilhoso. E agora, é claro, que eu vou degustar essa maravilha. Hum! Hum! E aí, o que você tá achando? Bom, falta de educação perguntar isso, né? Uma pessoa que tá com a boca cheia. Então, Cá, fora essa linha exagero, nós temos diversas outras linhas aqui, né? Na Copenhague. Tem a linha língua de gato, de ovos também, que ela já tinha o tradicional, né? Em dois tamanhos, o ao leite, que é o 300 gramas e o 500 gramas, né? Em dois tamanhos. O chocolate branco, o chocolate amargo, o diet. Pra quem não pode, tem restrição de açúcar, a gente tem o chocolate diet também no língua de gato. Temos um menorzinho também, que é da Aite, tá? Pra quem não pode ou prefere não comer açúcar. Esse ano tem duas novidades na linha língua de gato, que são os trufados. Pra quem já conheceu as novas línguas de gato trufadas, os ovos vieram acompanhando a linha língua de gato trufada. Ai, que delícia! Muito bom! Então, nós temos o ovo trufado, língua de gato tradicional, e o avelã. Eles estão apostando muito na avelã, que é o sabor. A combinação é boa demais, né? Chocolate com a avelã é tudo de bom, né? Então, temos a linha do 70%. Os quatro clássicos, né? Que tem muita gente que gosta do quatro clássicos, porque eles são quatro sabores de ovos e um ovo só. Ele vem como uma boneca russa, então ele é o maior é de língua de gato. Aí você abre e vem metade chumbinho, metade lajotinha. E o pequenininho de dentro vem em abenta tradicional. Então, é uma opção bem legal também. Às vezes a pessoa fica confusa. Ai, não sei se eu dou língua de gato, não sei se eu dou lajotinha, não sei se eu dou chumbinho. Dá o quatro clássicos. Já resolve quatro sabores de ovos, né? De ovo num produto só. E temos o cherry brandy, né? Que é um dos nossos ovos também maravilhosos, que é com cereja. A casca é trufada com cereja. Então, gente, tem muita opção, muita coisa gostosa. Língua de gato de chocolate branco também. Ai, gente! Pra quem gosta. Não vale a pena dar uma passadinha aqui e conferir todas as novidades. Gente, vocês me desculpem. Acabou a maquiagem, acabou tudo aqui agora. Tô melada, mas olha, vou falar pra você, hein? Se você não vier garantir o seu ovo, você está perdendo. Jesus, que maravilha. É demais. Demais, 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 demais da conta. Corre pra cá, garanto o seu, porque senão fica sem, hein? Fica, né? Esses, assim, principalmente os que estão na mídia, né? Os lançamentos são os primeiros que acabam. Então, olha, vou falar pra você, não perde tempo, não. Já garante o seu logo, porque você vai ficar sem. Eu nunca comi nada igual. Posso falar pra você de boca cheia que eu nunca comi nada igual. É maravilhoso. E não é enjoativo, né? É um chocolate que você come, come, né? Você come tudo. Você come tudo, porque não enjoa. Vai comendo, a hora que vier, acabou, né? Acabou. Por isso, já garanto, já leva um de cada. Que é muito bom. Divino. Ká, obrigada. Agora a gente vai estar sempre por aqui, mostrando tudo, tudo pro pessoal. Trazendo eles pra cá, pra saborear essas maravilhas. É isso aí, Ká. Mês que vem tem novidade de Dia das Mães, depois tem namorados. A gente vai estar sempre trazendo novidades pros clientes e os seus telespectadores. É isso aí, né? Muito obrigada, Ká. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.